Ai, nossa, como eu estou desastrado. Nossa, estou na hora de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. Então está encerrada a 45ª reunião do Clube da Fofoquinha. Finalmente, porque já é meio-dia. Você está falando um monte de fofoca desde 7 da manhã, Júlia. Eu gosto de fazer uma fofoquinha, mas olha, desde 7 da manhã é demais. Ah, mas é porque fofoca, quando a gente faz a reunião do Clube da Fofoquinha, não tem hora para acabar, né, Azul? Ah, mas você fala demais. Eu achei que eu não sabia que ia ter tanta pauta hoje para a gente falar. Ah, nada a ver que você apresentou muito mais pautas que eu. Você está muito mais cifí que eu, tá, Azul? Não, mas é porque eu trouxe duas a mais só. Então, está vendo? Você que fez a reunião do Clube da Fofoquinha atrás. Mas você fica estendendo, você fica estendendo. É porque você sabe de tudo e todos, o que fofoca e fifi, de tudo que está acontecendo. Tu que é fifi mais do que eu, você tinha que ganhar uma medalha, tinha que ganhar um troféu de fifi do ano, você. Ah, eu, né? Você, você. Ah, tá. Eu, seguinte, Azul, agora, saindo dessa pauta do Clube da Fofoquinha, hoje a gente tem uma missão muito importante. Qual é? Decidi o nome dos bebês. Ah, finalmente! É, pois é, porque já tem um tempão que eu estou querendo decidir o nome dos bebês e não, e aí ainda não decidi. E aí eu fiz o exames, a revelação e a galera... Pois é, daqui a pouco vai nascer, né, com esse barrigão aí, ó. Parece que agora aparece com a cabeça de melancia e a barriga de melancia. Ah, sai fora! Mas se liga só, eu montei outro quarto aqui embaixo, trouxe o quarto aqui pra baixo. Cadê? Montei com o KS e com o KR, olha só como ficou. Nossa, ficou muito fofinho o quarto das crianças. Ficou, tem TV, tem coisa pra ver aqui. Caramba, você tinha equipado... Mas pera, tem refrigerante ali? Beber não pode ter refrigerante não, Júlia. Ah, isso que tem a cerquinha, né? Ah, faz aqui. É que isso aqui é da outra parte da casa, que vê aqui fica o escritório. Onde grava os vídeos. Ah, não. Agora, então tá bom, então. Agora ficou legal. Não! Vamos gravar os vídeos. Aí quando tiver gravando os vídeos, o bebê chorar, eu já sei. Legal, aí fica pertinho, né? É, pois é, pertinho. Mas se você quiser, eu posso levar essa máquina aqui lá pra casa, que aí as crianças não tem perigo de pegar, viu? Não, sai fora, deixa a minha máquina aí. Se quiser, eu levo, é só você falar. Não, 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 não. Pra quando eu tiver com fome aqui gravando vídeo, eu vou lá. Mas aí, é só sair na cozinha, Júlia. Não, mas aqui é mais perto. Não, mas eu levo pra você, não precisa se incomodar. Ah, sai fora, Razor. E ó, aqui ainda tem o closet. Tem aqui? Outro closet? É, tem o closet. Esse é só das crianças ou é seu também? Não, esse é o das crianças, né? Caramba, ele é grandão, parece até de criança adulta. É, tô falando. Tem muita roupa, eles vão ter muita roupa, que é um menino e uma menina, né? São gêmeos. Verdade, eles vão precisar de muita roupinha. Olha, acho que eles vão brigar bastante, viu? Então, Razor, vem cá, aproveita e vamos vir aqui no meu computador do, no computador do, do escritório. Porque aqui, ó, eu já vou abrir o meu canal e alguns vídeos, porque a galera comentou vários nomes, várias sugestões de nomes. Que legal. É, a gente tem que analisar o que você acha, tá? Tá, tá. Então, vamos ver aqui. A Chiara da Marcena... Pera, 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 pera! Deixa eu pegar o banquinho pra mim, você tá aqui do lado pra ele ir com você. Tá. Pronto, pode falar. A Chiara da Marcena Santana comentou nome da menina, Maria Sofia, e nome do menino, Rian. É legal, interessante, né? Interessante, bacana. É, sério, sério. Ó, a de Mendeiros comentou, menina, Itibinzinha. Menino Itibinzinha. Julinha. Uhum. E de menino, Pedro, Cauã e Eric. Caramba, é só nome legal, hein? Itibinzinha, eu gostei. Eu também, é um nome diferente, né? Acho que dá pra gente anotar. Itibinzinha, achei interessante, mas achei muito difícil de falar. É, Itibinzinha. Itibinzinha. Não, muito difícil de falar. É, e quando ela for grande, como é que vai falar o aumentativo do nome dela? Vai ser Itibinzinhona? É, é, então, é verdade. Não, não, mas aí não tem nada a ver, porque é Itibinzinha, porque é a minha filha. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Filha da Itibin. Filha. É, é. Entendeu? Vai, ó. A Nicole Nick comentou, para menina, Maria Eduarda ou Mirella. Ó, nomes bonitos, hein? E para menino, Breno ou Christian. Hum, só nome legal. Então, é que, Razor, eu já tô em mente o nome de menino que eu quero colocar. Qual? O nome que eu quero colocar para o bebê, menino, é Júlio Júnior. Júlio Júnior? Júlio Júnior. Por que Júlio Júnior? É Júlia, aí é Júlio. Ah. E aí... Mas Júlio é o mês do ano, né? É Júlio porque é meu filho. Mas Júlio é o mês do ano. Júlio Júnior. Não, Júlio com LH, que é o mês do nome. Agora Júlio com I, ô. Ah, Júlio. Júlio. Ah, entendi, entendi. Júlio, Júlio. Bacana, bacana. Agora a pergunta que nunca é falar. Hã? Será que essas crianças vão nascer com a cabeça de melãozinho igual a da mãe dela? Não. Ai, tô brincando, tô brincando. Foco na missão aqui. Tá, e o nome do menino? Então, o nome do menino. Ah, é Júlio. Júlio Júnior. É. E da menina? Júlio Júnior. Júlio Júnior é uma possibilidade muito forte. E se fosse Itibin Júlio? Itibin Júlio não. Itibin Júlio não vai ficar legal. Júlio Júnior é melhor. E se você der o nome dele de razoadinho? E razoadinho, que é como se eu tiver o seu filho sem chamar de razoadinho. Beleza. Tá, então agora deixa eu continuar aqui. Nós temos a Rafaela Cristina, que comentou Itibin Julinho e Itibin Julinha. Pode dar. Itibin Julinha é legal. Itibin Julinha é legal. Pode ficar legal esse, hein, também. Itibin Julinha é legal. Eu gosto Itibin Julinho. Gostei, gostei. Itibin Julinho eu não gosto, não. É, Itibin Julinho não, porque é Itibin Julinho. É, não. Não, Júlio Júnior. Olha só essa dupla. Júlio Júnior e Itibin Julinha. Gostei, gostei. Até agora é melhor. Tá, então deixa no ranking aí, no top. Tá. Vamos lá. Ó, o agente Arthur Game comentou o nome de menino, Matheus, e menina, Marina. Marina? Tá. Marina não gosto muito não, mas é legal Marina. É um nome bonito também, mas eu acho que não combina com o nome da sua filha. Sabe qual é o meu nome preferido de menina? Hã? Alice. Alice? O nome da minha coelhinha é Alice, sabia? Alice. Alice, acho legal. É, muito bonito. O nome da sua coelha? É, eu tenho uma coelhinha de estimação. Você tem uma coelhinha de estimação? Eu tenho. Alice. Ah, tem que ver. Ela é muito fofinha. É legal. E sabe o nome que eu vi que eu acho legal, que eu vi numa série? Hum? O nome de uma menina na série que se chamava Love. Love? Love. O nome da menina é amor em inglês? É. Nossa, que... É diferente, né? É diferente, mas não é ruim. É da hora até a ideia. É, não é, não é não. É maneiro também, Love. É legal. Mas eu ainda prefiro o Tibim Julinha. Aí a pessoa, a mãe dela, quando ela estiver brava, vai gritar assim... Vem aqui, Love! Os vizinhos vão falar, essa mulher tá maluca. Ela tá chamando o amor pra vir lá com ignorância? É, não é realmente. Mas acaso sou eu, né? Eu que vou chamar, porque eu sou a mãe. Ah, é? É que você já é maluca, então a pessoa não vai ligar muito. Pode botar de Love, então. Ah, não, não, não. Calma aí. Vamos continuar vendo mais algumas possibilidades. Tá. Ó, a canal da Pérola comentou menina e Tibim Julinha também. Ei, pega sua cadeira aí. Ela comentou menina e Tibim Julinha, menino e Tibim Julinho pra combinar com você. Ah, ó, esses aí também eu achei que combinou, viu? Vai ficar bem legal com você. Então, vamos fazer o seguinte. O nome da menina está decidido. Está decidido! E Tibim Julinha. E Tibim Jolinha. E Tibim Julinha. Ah, tá. Agora, vou continuar os outros nomes pra gente decidir se o do menino. Maria Eduarda comentou Lucas e Alice. Acho que é um nome muito bonito. Maria Alice também é bonito. Maria Alice é interessante. Mas eu ainda gostei mais do só do Alice do que do... É porque não combina muito o Maria junto. Mas a menina já foi decidida. Ah, é verdade. Você tem que pensar em menino agora. É, menino, menino. Ó, Lucas. A Maria Eduarda comentou Lucas. Ó, Lucas não me bomba. A Gabriela comentou Lucas também. Ó, mas geralmente quem se chama Lucas é Arteiro. Vocês se preparem. Arteiro é verdade, né? Então se preparem. É, pois é. Ah, tá bom. E aqui o Iago comentou Leandro. Leandro é diferente. Leandro, Leandro. Leandro também é legal. Não pensei nesse. Aqui a Becca Game comentou Juliana e Juliano. Juliano não. Eu não gosto de Juliano. Imagina você pela casa assim. Juliana! Imagina. Aí a Juliana vai falar assim. Ai, mãe. Aí você vai falar assim. Não é com você. É com o menino. Juliana! Aí ela vai falar. Ai, mãe. Aí você vai falar. Não é com você não, menina. É com o Juliano. É, não. Tem que ser diferente. É, entendeu? Juliana, Juliano. Vai ser meio confuso mesmo. Aí você vai falar assim. Juliana! Aí o Juliano vai fazer assim, ó. Oi, mãe. Aí você vai falar assim. Não é com você não. É com a Juliana. Acho que já entendeu, né? É, é, é. Tá. Eu acho que não vai dar muito certo, não. Mas, ó. A Francisca Bezerra comentou assim. Nome para menino. Júnior ou Júlio. Ah, ó. Eu acho que também tá decidido. Razor? Decidiu? Finalmente! Então vai ser It, Bijulinha, menina e Júlio Júnior. Júlio Júnior! Então tá decidido. A galera nos comentários ajudou bastante. Deu várias sugestões. Mas esses foram os nomes que ficaram decididos. Então agora... Vamos aplaudir! Gostou, né? Fala aí. É! Ah, moleque! Arrasou nos nomes! Do rodeio? Que rodeio, Júlio! Isso aqui é o Raul Gil, tá? Ah, é. Ou pelo menos era pra si. É, sei não. Ai, ai. Então tá aqui o quarto da It, Bijulinha e o quarto do Júlio Júnior! Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar pra vocês assim que nenhum desses outros dois também tá aparecendo agora aqui na tela. Esses vídeos tão muito legais. E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu! Tchau! Tchau!